Ó, é muito fraco pessoal, muito fraco mesmo Olha o chuveiro Olha aqui Nossa É quase alguém fazendo um xixizinho É muito fraco Olha o jato de água Ó Olha ali Olha só o vizinho de saia Olha agora com o together aí Quando a sua casa tem pouca pressão de água O que fazer nessa situação? Vou mostrar todas as dicas Um tutorial aqui completo Vou estar instalando esse aparelho aqui Na verdade não é um aparelho É um kit aqui Que aumenta a pressão Ele funciona mais ou menos de forma assim Ele vai pegar a água da rua E vai pressurizar a parte hidráulica da casa Então vou mostrar tudo Como é que é o funcionamento disso Como isso daqui funciona Como que ele faz isso Como que instala Então pessoal Se esse vídeo te interessa E ele ajudar você Eu já peço a você já Para deixar aquele joinha Compartilha esse vídeo Se inscreva aqui no canal Caso você não for inscrito Fechou? Então pessoal É Eu vou mostrar aqui para vocês Eu vou virar a câmera Para nós ver o que tem dentro dessa caixa aqui Tá? Esse kit aqui você acha Ele pronto Tá? Eu vi muitos na internet também Muitas pessoas fazendo aí Com cano de PVC Eu achei assim que Dá um pouco mais de trabalho E se você tiver Acesso ao kit pronto Eu acredito que compensa mais Porque no final Você vai economizar pouca coisa ali Tá? E de repente Não pode ter a mesma eficiência Isso embora Que eu vi os caras fazendo Até umas coisas melhores Mas eu acredito que eles acabam gastando mais Então olha só como isso aqui funciona Bom Tá aqui Tá? A ducha Para quem tiver curiosidade Você também acha Aqui no mercado livre Com preços bem acessíveis aí Vamos ver o que tem aqui dentro Bom Tá aqui o manuel Tá? Mas a gente gosta de fazer tudo No telecurso Cidanano 2000 Então nós não vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui na prática Como que funciona Tá? Então é assim pessoal Aquela parte lá Daquele cano Que manda energia Manda energia Não, nada a ver irmão Que manda água para casa Aquele cano Que manda água para casa O mais grosso Que fica lá embaixo Essa parte vai encaixada nele lá Certo? Enquanto essa aqui Pode ver Ela tem uma saída aqui para cima Tá um T E tem essa daqui Que aqui vai a nossa boia Tá? Aqui vai no lugar que está a boia No caso E a boia vai ser enrosqueada aqui E esse lugar aqui É onde vai colocar essa mangueirinha aqui Ela já tem já É vedação né? Ela já é vedada Então aqui nesse caso Não precisa de firlon Aqui eu vou passar Tá pessoal Porque Aqui não Onde eu vou colocar essa mangueira Não necessita passar firlon Porque Já tem a vedaçãozinha aqui A borrachinha Tá vendo? Eu acredito que ela é o suficiente Mas Aqui no caso Onde eu vou colocar a boinha Eu vou estar passando firlon Até para não Não ter vazamento Não ter dor de cabeça E o segredo De toda essa bagaça Está aqui É isso daqui Isso aqui funciona De forma o seguinte Aqui vai a nossa mangueira Tá? Aqui vai a nossa mangueirinha E essa parte aqui Vai para a alimentação da casa Essa parte aqui Pessoal Pode ver que ela fica lá Ela é caída Se eu fizer assim Deixa eu ver se dá para ver aqui Acender uma luz aqui Olha lá Está vendo lá no fundo? É que não dá para me enfiar o dedo aqui Mas enfim Aquilo ali é uma borrachinha Ela fica solta Ela faz isso e isso aqui Quando ela faz assim Ela fecha Então o que significa? Quando a água da rua Estiver entrando por aqui Ela vai fechar Porque vai empurrar A força dela para lá Aí ela fecha Ela vai manter isso aqui fechado Quando ela fecha Aí a água entra por aqui E vai para casa Ela vai fazer essa curva aqui Isso aqui vai estar dentro da caixa Tá pessoal? Quando a água da rua acabar Aí ela para de mandar aqui Perde-se a força Isso aqui abre Automaticamente ele vai abrir Pela força da água E aí começa a entrar água por aqui Aí usa da caixa Aí muita gente vai dizer Ah, mas aí nesse caso A água da caixa vai acabar ficando parada É pessoal Realmente acaba acontecendo isso Então Quem colocar esse kit aqui Isso aqui é uma alternativa Se sua caixa de água é baixa E tem muitas casas que é feita assim Inclusive essas casas Da minha casa, da minha vida As casas que as pessoas ganham Através de esquemas De prefeitura e tal Então Sempre acaba tendo uma caixa d'água E você acaba tendo Esse problema na cabeça Então é É um problema Que precisa ser resolvido Porque aqui em casa é o seguinte Ou eu tomo banho no chuveiro Pelando Arrancando a minha pele fora Ou eu tomo um banho gelado Então é complicado Eu não consigo Ajustar Eu vou mostrar aqui a força d'água Para vocês Para vocês verem como é que está Agora no momento Aqui é a torneira da pia Papia Na minha visão A vazão é até boa Certo? Não é tão ruim Tá? Agora Olha onde fica ruim As coisas aqui Quando a gente chega no banheiro E as coisas começam a ficar Complicadas Ó Pode ver Não tem pressão Tá? É bem fraquinho Claro Para escovar uns dentes Um rosto Tá bom Mas beleza Aí outro probleminha Esse tipo de vaso aqui Pessoal Esse aqui é terrível Tá? Ó Dá uma olhada Se eu der descarga Ó A água é fraquinha Certo? Não que isso aqui Vai aumentar a força da água Mas a caixa demora Uma eternidade Para encher É sério pessoal Ó Dá uma olhada aqui Para vocês verem Ó Olha ali Olha só o mijinho Que sai ali Dá uma olhada nisso Aqui dá para vocês Terem noção Isso aqui cara Demora Demora muito Demora coisa aí De 15 a 20 minutos Para encher essa caixa Para você poder Dar outra descarga Então você imagina A frustração Se aconteceu alguma coisa De errado Né? Aí depois Temos aqui a duchinha Tá? Essa aqui é complicada Dá uma olhada Ó Isso aqui pessoal Ó Sem brincadeira Ó Ó É quase alguém Fazendo um xixizinho É muito fraco Tá? Aí depois Temos aqui né O principal Que é o que? O chuveiro Ó Ó E eu já comprei Deixo o chuveiro O jet Tá? Ele não é aquele Pressurizado Ele é o comum Mas cara Eu achei que melhoraria Alguma coisa E sinceramente Isso aqui queima Mais resistência Do que luz de alvenaria Dá uma olhada nisso aí Ó É muito fraco pessoal Muito fraco mesmo Aí aqui Você tem duas alternativas Mesmo que você coloque ali No mínimo Você pode colocar aqui No mínimo Ó No mínimo ali ó Sempre A água Vai ser o seguinte Ou ela vai arrancar O teu lombo fora Certo? Ou você desliga né Que na maioria das vezes Eu tomo um banho gelado Porque Entre gelado e quente Eu prefiro O gelado Porque o quente Cara Incomoda demais Tá? Queima muito a pele Então Por isso que eu estou Fazendo esse procedimento Pessoal Então É Como eu mostrei pra vocês Teoricamente é isso Ó Vai ser ligado assim ó Essa parte é que vai ficar Lá embaixo Tá? E essa aqui ó É a que vai ficar lá em cima A mesma mangueira Tá vendo? É Eu vou tentar mostrar Mais ou menos O procedimento lá pra vocês Porém Eu vou fazer isso aqui Com a caixa cheia Tá? E pessoal Não é que eu não queira É que eu estou sozinho Eu sou sozinho aqui Eu não consigo filmar E mostrar pra vocês Eu gostaria muito Mas se vocês começarem A deixar o like Quem sabe De repente A gente não pode Estar trazendo alguém Aqui pro canal Pra dar uma força Pra gente Então O que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui Com a caixa cheia Vou enfiar lá dentro Com a caixa cheia mesmo Certo? Eu não vou ficar jogando água fora Vou colocar lá Vou rosquear essa parte aqui Não vou precisar Passar furlong Porque aqui já tem borracha Então Só mergulhar lá Se eu precisar mergulhar também Não dá nada Tá? E depois de eu colocar Conforme eu for colocando as peças Eu vou mostrar pra vocês Então eu vou levar A câmera lá pra cima É Vocês vão entender Por que que Eu vou ter que fazer isso aqui Tudo meio rápido Tá? E aqui também no canal Não tem enrolação Tá pessoal? Primeiro que eu tô com tempo De chuva E Segundo que meu telhado Está fechado É Eu vou entrar pelo telhado Então papai Então papai não é o mesmo Arrancando a telha ali Entrando pelo telhado ali Tá? E fazendo acesso ali na caixa d'água Naquele aperto ali Que vocês vão ver lá Então bora lá pra vocês verem Oi pessoal Deixa eu olhar aqui no canal Do meu papai Pra ele comprar Eu levo muito sol aqui na casa Aqui é um forninho Então vamos fazer uma arinha ali Pra dar uma aliviada Dá uma olhada aqui no local Onde eu vou colocar O break night ali Ó Tá vendo aqui ó Ó Vou ter que entrar por esse buraco aqui ó Que eu tirei das telhas Tá? E ali no No aperto do sofrimento ali ó Você tá vendo que tá cheio de terra Cara Tá cheio de terra o negócio Vou ter que lavar viu E olha Eu já lavei essa caixa Quando eu entrei na casa pessoal Quando eu entrei na casa Eu lavei a caixa E Cara Todas as casas que eu entro Eu lavo a caixa sabe? Ih Tá começando a pingar agora E eu tô pensando Se eu vou gravar o vídeo Ou se eu vou parar o vídeo Lógico que eu vou gravar né Já tá na chuva É pra se molhar amigão Então vamos lá É Pessoal Eu não vou mostrar todo o processo Como eu disse Eu tô sozinho tá Eu tô sozinho Vai ser muito difícil De eu mostrar todo o procedimento Mas assim que eu colocar A primeira peça Eu vou filmar lá pra vocês Vou tentar mostrar o máximo possível Vou mostrar a segunda Depois que tudo estiver pronto Vocês vão entender Depois eu vou explicar isso aí Desenhar pra vocês Entender beleza Aí vocês tomam uma decisão Se vocês vão pôr isso aí Na casa de vocês Porque aquele que tá vendo Esse vídeo Tá passando por isso também Pessoal Já começou a chover aqui já Tá É uma coisa que me deixou alegre Aqui que sim pessoal Tem rosca aqui por dentro Tá Aqui por dentro tem rosca Então Minha preocupação Minha preocupação era Se ia ter rosca Por dentro desse cano E por que parece Parece que tem Ó E esse aqui tem por fora Ele tem Não Ele é liso Cara Poxa velho Ele é liso por dentro Deixa eu ver aqui Se ele vai encaixar Cara Os dois são a mesma medida É galera Eu vou ter que comprar Uma luva Pra colocar entre os dois aqui Porque não parafusa Viu É Assim ó Isso aqui é o complicado Galera Vocês começam Achando que tudo vai ser Uma maravilha Aí começa As dificuldades No meio do caminho Então O que que eu vou ter que fazer Pessoal Vou ter que ir lá Vou tirar a medida Dali Certinho né Pra ver ali dentro Vocês viram que isso aqui Não rosquei ali dentro É Eu vi que o cano Tinha rosca por dentro Então eu tava feliz Cara Achei que ia ser super simples Era só pegar aqui Enfiar a rosca lá por dentro E parafusar mais E parece que vai precisar Tá comprando uma redução É Colocar uma maior aqui Uma um pouco menor ali Eu vou ter que ver Essa medida certinho É Nem tudo são flores né Então Fazer o que Vamos atrás disso aí então Pessoal Olhando aqui Eu percebi Que há três saídas tá Ó Três saídas aqui ó Sendo que aqui É o ladrão tá Então como eu sei Que é o ladrão Esse tá ligado aí É o ladrão Se eu abrir aqui Provavelmente né Vai esvaziar a caixa aí Então esse daí Eu não posso ligar o negócio Aí tem esse cano aqui ó Que ele vem pra cá E entra aqui Tá E depois tem esse outro aqui ó Esse daqui Ele vai ali E entra um pouco mais ali à frente Acredito eu Tá Que esse aqui vai pra cozinha E acredito eu Que esse aqui vai pro banheiro E agora Eu preciso descobrir Pra você ter certeza Sobre isso Tá É Eu vou precisar De alguém aqui pessoal Eu vou precisar De alguém aqui Por quê Eu preciso que alguém Faça o seguinte Alguém vai ter que dar A descarga lá E eu ponho na mão E ver qual Da empresa ali Tá chupando O que chupar Vai ser do banheiro Então se der a descarga For esse aqui Por exemplo Que chupar Eu entendo Que ia ser do banheiro Tá Se for o outro Por quê Eu tenho que colocar No lugar certo Porque se eu colocar No lugar errado Aí não vai acontecer Nada de bom E aí vamos supor Que eu coloco só No que vai pra cozinha Ele não vai pressurizar A rede inteira Porque aqui eles são separados Ó Tá vendo Não é um cano Pra casa inteira Ó Não é um cano Pra casa inteira Isso aqui Cara Isso é uma bosta Não podia ser Não podia ter sido Feito assim não Podia ter usado Canos mais grossos Né Colocado um só Mas Eu não entendi Esse tipo de ligação Então pessoal Nessa hora aí Eu fiquei realmente Perdido Sabe Mas Analisando agora Melhor É bom mesmo Que tenha mais canos Por quê? Porque eu pressurizo um E o outro Fica pra descarregar A caixa Porque Quem vai chupar a caixa? Porque a maioria do tempo Desde que tiver água Da rua Ela vai ficar Pressurizando o sistema Ele não vai deixar Usar a água Da caixa E tendo outros canos Ali Então no caso Vai usar a água Da caixa No caso A cozinha Vai estar usando A água da caixa Enquanto a outra Eu vou pressurizar o banheiro Porque ela é mais importante Que nós temos o chuveiro Tem o jatinho De água O chuveirinho A descarga Também que demorou Uma eternidade E aí vocês vão ver No decorrer do vídeo O que aconteceu E o tempo lá fora Pessoal Tá lindo Eu amo o tempo de chuva Por mais que A situação Não seja favorável Eu agradeço a Deus Pela chuva Olha que lindo O tempo Não tem problema Não tem problema não Pessoal Moriar não faz mal Para a saúde não Olha que céu lindo Aconteceu o seguinte Para mim poder descobrir Qual daqueles canos Era relativo ao chuveiro A parte do banheiro O que eu fiz Eu entrei dentro de casa Abri o chuveiro E deixei ele aberto Como eu estou sozinho Né pessoal Subi lá para cima E fui colocando a mão Nas bocas dos canos Para ver qual que sugava A minha mão Aí eu achei Qual é o cano Então ele sugou a minha mão E eu já estou ligado Que é aquele cano lá Então eu marquei ele Catei com água Assim eu lavei Vou lavar a caixa Tá pessoal Não vou deixar a caixa Porque esse jeito Tá muito sujo Tá nojento Isso aí Não dá certo Eu acredito que é porque Aqui a água Que vem aqui para nós É água de poço Então né Possivelmente Esse tempo Falta de água aqui E andaram drenando Ao invés de fazer mais poço Fica drenando outros poços E aí acabou vindo Essa sujeira Porque até em tanto Estava limpo A cada seis meses Eu dou uma subidinha E dou uma conferida E dessa vez Estava muito sujo Pessoal Concluindo aqui O que aconteceu Então chegou na hora De eu adaptar Vocês viram lá Não deu certo E aí eu tive que comprar As reduções Né pessoal Essa boca aqui É de um e meio Eu tive que comprar A redução de um Então Olha só Olha o tanto De parafornar Que acabou tendo Primeiro vem essa daqui De um e meio Para um Aí depois Veio essa redução Aqui Que ainda não Não rosquei ela Porque ela só rosquei Nessa parte Que é igual Que tem lá Que essa aqui É de um e meio Também Aí ela vai aqui Aí depois Vem essa Deixa eu ver o nome Aqui Nipple 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 Então acabei pagando Um pouquinho mais caro Mas foi uma diferencinha Ali de R$10 Então se vocês Foram comprar No Mercado Livre Já dá uma olhada Lá E já compra Esse kit Aqui Para vocês Depois não ter que parar Um negócio No meio Do processo E lá E atrás Dos redutores Aqui Então agora Eu vou Passar Firlon Nisso aqui Vou subir lá em cima E rosquear E continuar o processo E vou limpar a caixa Basta passar Só no lugar Aqui no centro Já é o suficiente Aqui pessoal Depois de instalado Estou esvaziando A caixa Porque Como vocês podem ver A água está muito suja E como A água vai demorar Para ficar trocando Com esse sistema Aqui Então eu ponho para esvaziar Mas olha aí Como é que ficou O próprio redutor Aqui Tive que fazer A adaptação Entre os dois Aqui De 3 quartos Por 1,5 Ou 1,5 Está 1,2 Deve ser Aqui O sistema E o sistema E o sistema Todo montado Galera Começou a chover Aqui Como eu previa Mas deu tempo A caixa ainda está enchendo Ela não encheu Vamos lá ver a pressão Como é que ficou Eu amo chuva E olha só galera Vou colocar o antes E o depois Pode ver Não tem pressão Olha agora Seu deadscar A água é fraquinha Certo? Não que isso aqui Vai aumentar a força da água Mas a caixa demora Uma eternidade Para encher É sério pessoal Dá uma olhada Aqui para vocês Olha ali Olha só o mijinho Que sai ali Dá uma olhada nisso Aqui dá para vocês Terem noção Isso aqui cara Demora Demora muito Demora coisa aí De 15 a 20 minutos Para encher essa caixa Para você poder Dar outra descarga Então você imagina A frustração Se aconteceu alguma coisa De errado Olha agora Com o together Está espirrando água Ali para a parede Olha a diferença Brutal Essa aqui é complicada Dá uma olhada Isso aqui pessoal Sem brincadeira É quase alguém Fazendo um xixizinho É muito fraco Olha o jato de água A força que dá agora Fez toda a diferença É muito fraco pessoal Muito fraco mesmo Olha o chuveiro Olha aqui Nossa Olha aqui galera Morreu eu aqui tudo Olha aqui Olha aqui Olha Chegou em mim aqui tudo Eu sei que tem muita gente Que vai dizer Por que eu não coloquei Uma bomba Aquela bomba elétrica Que pressuriza Todo o sistema Pessoal Eu quis trazer Um método aqui Mais barato Prático e prático Eficiente Que funcione Esse método aí Ele costuma ficar Bem mais caro E eu não acho necessidade Sobre isso O meu problema maior Era com o chuveiro A duchinha E a privada ali Que demorava muito Para encher Então eu consegui resolver Pessoal Espero que esse vídeo Pode ter te ajudado Se você gostou desse vídeo Se essas dicas te ajudaram Deixa aquele joinha Compartilha esse vídeo E se inscreva aqui no canal Caso você não for inscrito Te encontro no próximo vídeo Vou deixar outros vídeos Aqui para você Com outras sugestões De coisas que vocês Podem estar fazendo É só clicar aqui Que você vai pegar Uma playlist Se clicar aqui no meu outro Já se inscreve no canal Venha fazer parte dessa família Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau